Oi gente, a receitinha de hoje vai ser uma sobremesa ou sorvete, como você queira chamar. Aqui eu tenho um suco de maracujá, você pode fazer morango, abacaxi, dois cremes de leite. Se você quiser fazer só com esses dois ingredientes, você pode fazer. Mas como vocês que já me acompanham há muito tempo sabem que eu gosto de uma coisa mais caprichada, então eu vou fazer mais caprichada. Além desses dois ingredientes, aqui eu tenho leite em pó, vou usar quatro colheres. Aqui eu tenho cinco colheres de semente de maracujá. Coloquei o creme de leite, três colheres de leite em pó. Você pode usar a quantidade que você quiser, tá, de leite em pó. E agora eu vou colocar aqui meio sachê do suco de maracujá e aí sementinha, que tem cinco colheres de semente de maracujá. O restante do suco a gente vai colocar quando estiver batendo. E assim ficou a nossa sobremesa ou sorvete, como você queira chamar. Vou levar pra geladeira por umas duas horas. Depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês o resultado. Não precisa de gelatina, não precisa de leite condensado. Só se você quiser mesmo, é opcional, é a gosto dos ingredientes, tá. E eu coloquei a sementinha de maracujá porque eu gosto assim, gente. Já fiz algumas vezes e eu gostei. E aí eu vou levar pra gelar quando estiver pronto. Aí eu volto aqui pra gente finalizar. E olha só, pessoal, deixei duas horas na geladeira. Se você quiser deixar mais tempo, pode deixar. E aí eu fiz uma calda de semente de maracujá, né. Coloquei semente de um maracujá, três colheres de açúcar, meia xícara de água. Aí se você quiser colocar gelatina, sabor maracujá também, pode colocar que vai ficar excelente. Olha só, pessoal, nossa sobremesa tá pronta. E eu vou tirar um pouco aqui pra mostrar pra vocês. Se vocês quiserem deixar mais tempo na geladeira, pode deixar, tá. E fica assim, eu gosto de uma sobremesa super cremosa. E olha só como fica, gente, essa delícia. Eu vou colocar aqui na minha taça. Olha só, gente, é uma ótima opção de sobremesa aí pra você fazer em dia de almoço em família, né. Fica muito gostoso. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Se ainda não é inscrito, compartilhe. E eu vou ficando por aqui. Gente, eu já experimentei aqui. Fica uma delícia. Só faz na casa de vocês. Tenho certeza que vocês vão amar. Olha a cremosidade que fica isso aqui, gente. Não usei gelatina. Olha isso. Até o próximo vídeo. Tchau.